Mais de 100 mil gaúchos votam a favor da realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para realizar a reforma política e também. Câmeras de segurança da região metropolitana de Porto Alegre devem voltar a funcionar no início de outubro. Candidata do PSB à presidência da República faz campanha na capital. Boa tarde. Será divulgado hoje à tarde o resultado final do plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Entre os dias 1º e 7 de setembro, mais de 450 organizações sociais coletaram votos em todo o país. A votação também esteve disponível pela internet. A consulta popular procurava saber se os brasileiros são favoráveis à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para discutir a reforma política. Veja os números no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 112.312 pessoas votaram. 107.878 são favoráveis à convocação da Constituinte Extraordinária. 4.041 não apoiam a iniciativa. Esses números foram coletados de 720 urnas espalhadas em 132 municípios do Estado. A candidata a presidente pelo PSB, Marina Silva, esteve ontem à noite em Porto Alegre. Marina reforçou pontos de seu programa de governo e participou de um comício com candidatos da coligação. Antes do comício, Marina Silva concedeu entrevista coletiva acompanhada do seu vício gaúcho Beto Albuquerque. A candidata do PSB voltou a falar sobre um item do seu plano de governo que estaria preocupando o agronegócio. Mudança no índice de produtividade agrícola que ampliaria o número de imóveis para desapropriação e reforma agrária. Os índices de produtividade aumentaram de 73% para mais de 200% e que ao mesmo tempo teve uma expansão diária de apenas 31%. Não tem que ter medo de índice de produtividade. Pelo contrário, tem que exigir do governo que dê suporte a pequenos e médios para que eles possam ter os mesmos meios para aumentar a produção por ganho de produtividade que já tem os grandes. Marina também disse que o problema da agricultura brasileira é a falta de logística para escoar a produção. Cerca de 30% da produção agrícola do nosso país é perdida em função da adequada infraestrutura logística para o escoamento e para o armazenamento da nossa produção. A candidata ainda opinou sobre pesquisa eleitoral e salientou que adversários fazem aliança estratégica. Os dois não têm um programa, não apresentaram um programa e fizeram uma aliança estratégica de tentar destruir quem tem um programa para governar e mudar o Brasil. Marina terminou sua agenda eleitoral participando de um comício no Centro de Eventos do Parque da Harmonia com outros candidatos da coligação. E para garantir uma votação segura e evitar qualquer possibilidade de fraude, o Tribunal Regional Eleitoral está realizando os últimos detalhes do planejamento para as eleições de 5 de outubro. O maior cuidado é com as urnas eletrônicas. O procedimento é o mesmo para todas as urnas. Primeiro é colocado um cartão com os dados de todos os candidatos. Depois um outro que serve de garantia. Já este dispositivo laranja, chamado de mídia de resultado, é o que vai ser levado para a junta eleitoral com os votos dos eleitores daquela sessão. A partir daí começam os testes. A urna é conferida para ver se a bateria está carregada, se a impressora está funcionando e se aquele som característico das eleições pode ser ouvido. E por fim, são colocados vários lacres. A urna só vai ser aberta no dia da eleição. E isso tudo não é o último procedimento de segurança. Daqui a alguns dias, 3% destas urnas vão passar por uma auditoria, que pode ser acompanhada por membros do Ministério Público, juízes eleitorais e representantes dos partidos políticos. Os outros 97% só vão ser abertos, então, no dia da votação. É, aí as urnas são transportadas para os locais de votação na véspera. E elas já estão programadas para funcionar só a partir do dia da eleição, a partir das 7 horas da manhã, que é o horário que os mesários poderão imprimir a zerésima. E só a partir, então, desse momento que elas funcionarão. Ou seja, daqui, a partir de agora, é segurança total com essas urnas. Sim. E se o tribunal trabalha para garantir as eleições seguras, o eleitor também tem que fazer a sua parte. Quinta-feira é o último dia para a confecção da segunda via do título de eleitor. Márcio veio de Alvorada, na região metropolitana, para buscar o documento, que é impresso na hora. Perdi o título. Você vai fazer a segunda via? O que você vai fazer? A segunda via. Por quê? Para mim, poder botar? Veja a seguir. Mesmo sem aparecer no rótulo, biscoitos podem conter gordura trans. Tchau! Tchau, ó! Tchau! Tchau, tchau!